Depois, a gente cobriu a Copa da Alemanha, que também foi em 2006, que foi magnífica, cara. Entre nós ali, tinha uns jornalistas que já tinham feito cinco Copas. E eles disseram assim, olha, como essa daqui nunca... Não vai ter nunca mais. Por causa do clima, assim, da atmosfera, sabe? Os alemães, eles estavam mega felizes em receber uma Copa depois de tanto tempo. Era a primeira vez que eles estavam se orgulhando da Alemanha de novo, assim, perante o mundo inteiro. Depois de uma ressaca de décadas, né? De tudo que eles... De muita coisa que aconteceu ali, né? Que eles viveram, é. Depois da guerra, a divisão, né? O muro. Então, depois de 1990, pra eles, aquele era o primeiro grande momento, né? Depois da queda do muro, eles sentiam aquele como o grande momento em que eles estavam se abrindo mesmo pro mundo. Podem vir, podem passear, podem conhecer à vontade. Então, eles eram muito amistosos, muito calorosos. Foi super... Os estádios eram incríveis. O funcionamento... O de Munique era muito bonito, eu lembro. Parecia um pneu, assim, o Leonides de cima. Lindo. É. O funcionamento de tudo, assim, a produção toda do evento. Mas, principalmente, isso... A hospitalidade, sabe? O quanto eles eram amáveis. Afetivos, né? É, que a gente tem o estereótipo, ah, o alemão, assim, nada, cara, muito legal. Tem uma história que eu sempre conto, assim, sobre como a gente se engana nos perfis que a gente traça, né? A gente tinha um quadro da ESPN. Puta, como é que era o nome do quadro? Era com o Edu Elias. Bom, ele levava um gol inflável pra montar em qualquer lugar e convidava as pessoas a reproduzir algum lance marcante da rodada da véspera. Ah, que da hora. Então, meu, desde uma furada histórica até um golaço, uma jogada incrível. Então, assim, meu, você vê, você lembra aquele lance? Vamos lá, você tem a mãe aí, vamos fazer de novo? Então, meu, que eu tava os caras na rua, assim. Isso aí é cada coisa inacreditável. Assim, às vezes o cara realmente era capaz de fazer um golaço ali de improviso na hora. E, às vezes, saíam umas atrapalhadas também inesquecíveis. E a gente foi com esse gol lá pra... Vou ficar sem máscara. É, pode ficar. Vai. Pronto, caiu o fone, caiu a máscara, caiu o óleo. Faz parte, gente. Caiu o rei de ouro, caiu o rei de espada. Aí a gente montava lá o gol no meio da rua, no meio da praça. E chegava chegando, assim, né? Aqui no Brasil era assim também. Ah, vamos fazer lá em Copacabana. E chegava lá a equipe, montava o gol. Vamos fazer na Praça da Sé, no Viaduto do Chá. Não tinha muito esse tipo de autorização. Era uma coisa meio... Sim, tipo, vamos lá e já era. Ah, era uma externa. E aí fomos lá pra Alemanha do mesmo jeito. Ah, vamos aqui no pátio dessa universidade, aqui nessa praça. Aí começa lá, monta o gol. Aí chega um guarda. Era de se esperar. A gente montando ali. Já pensando, puta, mano. Será que tudo bem? Os caras não vão pedir autorização. Aí não deu outra. Chegou o guarda e falou, pois não, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a gente explicou o que era. Aí ele pensou um pouco e falou assim, bom, como não está escrito em lugar nenhum que é proibido, então tudo bem. Ufa! Muito provavelmente aqui no Brasil seria o contrário. Assim, meu, cadê a autorização? Cadê o papel? Se você não tem um papel dizendo que pode... Pode guardar essa câmera e... Então é porque não pode. Lá ele raciocinou exatamente o contrário. Assim, bom, como não tem nada aqui proibindo, tá bom, podem gravar. E gravou, né? E o quadro funcionou legal, né? Funcionou. E você achou que o Brasil ia ganhar essa Copa, né? Não, nem um pouco. Tinha aquele quadrado mágico que todo mundo fala, né? Cara, foi só acompanhar, assim... Essa Copa me iludiu bastante. Eu falo... É assim, antes de começar a Copa, eu achei que a gente podia arrebentar, cara. O Ronaldinho, puta, voando. Ronaldinho... Ou até o próprio Ronaldo... O Ronaldinho foi capa da National Geographic. Pensa, não é que ele foi capa da Placar ou da Sports, não sei. Não, ele foi capa da National Geographic. Tipo um fenômeno, um fenômeno. O Ronaldinho gaúcho, né? Não o Ronaldo fenômeno. E, então, cara, eu esperava que eles fossem arregaçar e que o Ronaldinho fosse, assim, deixar aquelas histórias de gerações, sabe? Ah, eu vi o Ronaldinho naquela Copa. Quando a gente começou a ver a preparação do Brasil, e um pouco antes de chegar lá, lembra que teve uma concentração... Eu não lembro. Eu não lembro direito. Na Suíça ou na Suécia? Eu tinha 12 anos, então... Ai, que vergonha. Acho que foi na Suíça. O Brasil começou primeiro se aclimatando lá na Suíça. Meu, uma esculhambação, uma bagunça, uma zona, uma coisa tão oba-oba que a gente já começou a ficar cabreiro àquela altura. Ai, o Brasil embarcou pra Alemanha e, como estávamos lá pra isso, a gente ia cobrir treino. Cara, os treinos eram horríveis. Eu lembro de perguntar pro Tostão, olha, é a primeira vez que eu acompanho um treino de seleção na Copa. Eu tô achando péssimo. Ai, o Tostão, não, pode deixar. Já acompanhei muito treino de seleção na Copa e não tem nada parecido com isso. Era uma coisa tão sem lógica, tão desconjuntada. Tipo, você não conseguia dizer que o Parreira tava treinando... Não, esse é o time titular. Tipo, ele trocava as pessoas, os jogadores de lado, de time, e o tempo todo você não conseguia encontrar um padrão. Não tinha uma consistência de dizer... Não, achou. Achou. Meio campo do Brasil, é esse Ronaldinho mais avançado. Então, assim, os treinos eram horríveis. Ele ficava quase o tempo todo fazendo treino em campo reduzido, ensaiando, assim, umas jogadas, mas em campo reduzido, uma situação completamente... Era o quadrado mágico que o pessoal falava. Cara, no treino você via que aquilo não tava funcionando, que não ia dar certo. Tipo, os zagueiros, nunca as duplas de zagueiro, aquela que você imaginaria que seria a dupla titular e os reservas, no treino eles estavam sempre as duplas misturadas. Você não conseguia treinar os caras juntos, tais como eles estariam escalados. Então, meu, foi muito mal conduzido e tanto é que, né, como se não bastasse, o Ronaldinho Gaucho não jogou nada. Aliás, ninguém jogou nada. Quem jogou naquela Copa foi o Zé Roberto. É, ele fez um gol contra a Gana, que até aquele gol estava impedido, se eu não me engano. Nada, ele tava completamente fora de posição e a gente também, né, debatia isso horas, assim, pô, mas ele tá fora de posição, cara, ele tá longe da área, ele tem que voltar pra marcar e recuperar a bola, não é esse o papel dele, coitado. Mas, ao mesmo tempo, até outros jogadores diziam assim, meu, ele tem que... Não tá funcionando, certo? Se dissesse que ele não tá no lugar dele, mas, pô, o time tá indo bem pra cacete, ele tá se sacrificando... Não! Ele tá se sacrificando em troca de porcaria nenhuma. O Brasil não tá jogando nada. Então, a gente até dizia, pô, então o Ronaldinho, essa mesma... Esse mesmo desprendimento que ele tem pra surpreender com a bola contra o adversário, ele tem que usar isso, inclusive em relação ao seu próprio técnico, ao seu próprio time. Os caras têm que se entender entre eles. É óbvio que eles também não estão felizes. Eles também não estão entrosados, eles não estão conseguindo produzir nada. Então, a gente defendia, assim, uma certa rebeldia do Ronaldinho Gaúcho. O Vidani, que tava velho já, ele derritou naquele jogo contra... Que eliminou o Brasil, inclusive, né? Não, foi muito escondembação, cara. Teve um jogo que o Roberto Carlos tava no banco... Ao meu ver, o melhor jogo daquela Copa foi o Brasil-Japão, né? Foi 5x2, mas foi... Foi o melhor jogo do... Ah, já não lembro. Eu acho que foi. Já não lembro. Eu lembro do pior de todos, que foi Ucrânia e Suíça. O pior jogo da história de todas as Copas. Mas, sério, do Brasil, cara, eu lembro da frustração, da decepção e de eu já não estar torcendo pro Brasil. Sim, torcendo pra perder, né? Eu gosto de futebol. Então, a gente via outros times e o Brasil não mereceria estar entre os oito melhores, ou muito menos os quatro melhores. Então, claro que quando o Brasil sai da Copa, pra todo mundo que é brasileiro e tá lá cobrindo a Copa, dá uma super broxada, cara. O Brasil é um dos motivos de você estar lá. Então, se acompanha. O time brasileiro tá sempre em cima, trazendo as notícias. Aí, quando o Brasil sai da Copa, dá um boom, dá um boom. E aconteceu uma merda também. O Bussunda morreu, né? Deixou todo mundo triste já. Foi, meu. E morreu na Copa. A gente encontrava eles, às vezes, por ali. Encontramos. Eu tinha acabado... Fazia, sei lá, dois, três dias, a gente tinha encontrado eles na estação de trem. Ah, vocês estão indo pra onde? Qual sede? A gente tá indo pra Dortmund. Ah, a gente tá indo pra Munique. E aí foi, meu. Eu tava no trem quando veio a notícia, assim. Mas, cara, isso foi muito triste. Foi muito triste. Isso deu uma balada legal. Foi muito triste. Mas o futebol tava uma merda, independentemente disso. Até hoje. O pessoal brincava que o Ronaldo Fenômeno tava cada vez mais parecido... Era o Ronaldo Fofômino, né? É. Que o Ronaldo tava cada vez mais parecido com o Bussunda. É. Ele fazia o Ronaldo Fofômino. E aí, ele fazia o Ronaldo Fofômino. E aí, ele fazia o Ronaldo Fofômino. Obrigado.